Ontem nós falamos aqui no RCN Notícias de uma operação que foi deflagrada no município de Água Clara, aqui na região leste, Mato Grosso do Sul. E olha só, gente, na operação deflagrada ontem, Água Clara resultou em uma morte na prisão de 25 pessoas e na apreensão de 600 mil reais do tráfico de drogas. Também foram realizados buscas nas celas dos presídios de Campo Grande e aqui de Três Lagoas, onde os principais integrantes de uma organização criminosa se encontravam. Ao todo, gente, 10 presos da penitenciária aqui de Três Lagoas, envolvidos aí nesse esquema criminoso, foram transferidos para o presídio da capital. Moradores de Água Clara, cidade na região leste do estado, amanheceram assustados com a quantidade de policiais e helicóptero no município. Nomeada de Operação Expurgo, o alvo da polícia foi uma organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios, realizando crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e posse de arma de fogo. A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil e o Ministério Público e deriva do fato de que muitos dos integrantes já haviam sido presos e continuavam praticando crimes, comandando a organização de dentro dos presídios. Ao todo, foram expedidos pela Justiça 51 mandados, sendo 26 de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão. Foi cumprido ainda um mandado de sequestro de imóvel, oriundo do crime de lavagem de dinheiro, avaliado em 350 mil reais. Também foram realizadas buscas nas celas dos presídios de Campo Grande e Três Lagoas, onde os principais integrantes da organização criminosa se encontravam detidos. Os internos investigados foram transferidos para a penitenciária de segurança máxima na capital. Durante a operação, um jovem foi baleado e morreu no hospital. O delegado responsável deu detalhes da operação. Uma operação que há vários meses veio ter informações de integrantes de uma organização criminosa atuante dentro e fora dos presídios. Essa operação foi conseguida identificar os membros dentro e fora do presídio. Durante a operação, houve diversos presídios do Fagrantes, diversas apreensões de arma, droga, munição, apreensão de adolescente. No dia de hoje também, a operação logrou isso em apreender diversas armas, munições, também drogas. Agradecer a participação das diversas delegacias. A Polícia Civil como um todo apoiou a operação aqui em Aguavar. O Ministério Público agradeceu o Ministério Público pela parceria. E assim, os colegas já falaram bastante sobre a operação. Eu queria deixar claro em relação principalmente a quem está preso. Muitas vezes, os criminosos acreditam que estão presos e eles não podem ser um tipo de empresário. Na nossa operação, nós identificamos, as pessoas se integravam nessa organização que estavam presos e elas estão sendo transferidas, são presos de segurança máxima, onde elas não vão ter acesso nem de um tipo de celular, nem de um tipo de comunicação. Fazendo com que a organização tenha a capacidade de continuar tomando decisões e acabe sufocando, acabe deixando de existir. Então, isso foi uma operação exitosa. Como bem, encontrou o futuro perso. Houve um confronto inicial de uma pessoa que seria o esforço detentor das armas da organização. Ele apresentou, ao entrar, a equipe entrar no local e resistiu, resistiu de forma ativa e ele acabou sendo abrigado bem a volta. Então, isso foi uma resposta clara do Estado, uma resposta clara do Estado em relação à criminalidade. E não vamos admitir em uma cidade do Mato Grosso do Sul que o tráfico de drogas continue se expandindo e ainda mais nessas cidades como a Alma Clara e o Instituto de Barco está em tanta expansão. A nossa meta é trazer segurança para a população e segurança para essas empresas que querem que se instalar aqui, que elas possam ter certeza que a segurança pública vai estar atuando para que elas possam gerar cada vez mais emprego.